A Rua Alta A Rua Alta Por isso é que mereceu fama de boé Por condão ou fatalista Atiraram-lhe com a lama como prém Por ser nobre e ser fadista Hoje são doze e beninho Recordando com carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir a sinação Ainda vai, sua mãe da rua Cantar as suas canções Trovas antigas Saudades dores A não cantigas A bailar de louca e pouca Trinhos pisadas A empunhar A não guitarra Se a gente não é mal Trovas antigas Saudades dores A não cantigas A bailar de louca e pouca Trinhos pisadas A empunhar Trovas antigas Trovas antigas Ai, saudades dores A não cantigas A bailar de louca e pouca Trinhos pisadas Ai, comunhão A não guitarra Se a gente não é mal O que é a gente não é mal Obrigada.